O que é o Unboxing? O que eu poderia ter apresentado para vocês desse aparelho Eu pulei porque eu não sabia, enfim, não tinha visto esse recurso, essa função Ele está reiniciando ali agora, vou esperar ele processar ali e começar Para eu mostrar para vocês, aquela tela que aparece na tela, na imagem inicial Antes de iniciar o aparelho, que tem aquele para tirar foto, tirar foto do cartão ali Não, cara, é para tirar foto da imagem aqui, da McLaren que tem aqui dentro Essa daqui, olha E ele te dá uma, como é que eu vou dizer, uma experiência com a inteligência artificial da câmera do aparelho Vocês não tem noção, que coisa incrível, cara Melhor parte do Unboxing eu pulei Ele vai iniciar aqui agora e eu vou mostrar para vocês Agora aqui, gente, nessa tela, quando eu abri essa tela aqui, eu tirei a foto do cartão, né? Nada a ver, cara, já mostra aqui, né? A foto da McLaren aqui Cara, vou clicar aqui e vocês vão ver a mágica que isso aqui faz Olha isso Olha isso Cara, que parada sinistra, cara, olha isso E a imagem ali embaixo, ó, tá lá Tô com a câmera apontada para ele só E aqui eu posso tirar uma foto Tá vendo, ó Posso gravar um vídeo Ele tá gravando o vídeo Olha isso, cara, olha isso Cara, que nível a gente chegou, olha isso O carro parece que tá saltando da tela Lá embaixo, a imagem lá Muito top, cara, muito, muito top Cara, surreal Aqui aproximando bem Cara, isso aqui é muito maneiro, cara Que doideira, cara Que doideira Muito maneiro, cara Falei, pô, tem que voltar Tem que fazer um vídeo só para mostrar isso, cara Cara, muito show, hein Muito show E ele fica aqui Se eu ficar aqui até amanhã Ele vai ficar correndo aqui até amanhã, o carrinho Tirar aqui, ó Sai fora Acabou Não sei se eu botar de novo Se ele vai pegar de novo Deve ler de novo Olha lá Ler de novo, cara Muito show, cara Muito show Mas foi isso, galera A cereja do bolo Faltou no unboxing, né Dei esse mole aqui Mas me desculpem Mas tá aí Acho que o melhor recurso O recurso mais maneiro do aparelho é esse, cara Muito show Tamo junto, galera Abraço aí Valeu